Agora, nós temos a reportagem inédita do caso Gilberto, comerciante que todos acreditavam, praticamente estavam vindo ao programa para buscar o corpo dele. Câmera de segurança dele aparecendo agitado no hotel, celular abandonado, mensagens de pânico. O caso chegou ao fim nesse fim de semana. Descubra comigo o desfecho. O mistério é em torno de um desaparecimento. Finalmente chega ao fim. Eu sentada no sofá e ele entrou, quando ele entrou, que eu abracei ele, eu não vi mais nada. O vendedor de roupas, o filho de Dona Ivani, o noivo de Rebeca, Gilberto apareceu. Você encheu ele de perguntas, aposto, né? Sim, queria saber, mas acho que deu um tempo para ele, depois ele passou todas as informações e graças a Deus ocorreu tudo bem. Um caso mostrado com exclusividade pelo Cidade Alerta teve um desfecho surpreendente. Afinal, o que aconteceu com Gilberto? Foram quase 10 dias desaparecidos. Conte para a gente o que aconteceu, Gilberto. As respostas para tantas perguntas é o que você confere a partir de agora. A nossa equipe vai até a casa de Dona Ivani, onde Gilberto mora. Tudo que foi feito para o meu filho estar em casa, né? Eu louvo a Deus por isso. A gente pode entrar, Dona Ivani? Pode, pode entrar. Pode entrar. Ele ficou aí 9 dias desaparecido, quase 10 dias sem dar notícias. A Dona Ivani, extremamente aflita, não dormia, não comia. Estava com crise nervosa mesmo, passando mal. Muitas vezes eu passei mal, né? Você viu lá, eu passei mal, aqui passei mal, não dormia, não comia. De banho tomado, alimentado e aliviado. Eis que surge Gilberto. Agora o Gilberto. Gilberto! Ao lado da noiva, ele revela o motivo por trás de um sumiço repentino. Sem dúvidas, esse é o momento mais aguardado pela família do Gilberto, que esperou por quase 10 dias por esse momento. Ele está aqui, eu posso garantir para vocês, bem, sem nenhum arranhão. Ele que passou aí todos esses dias fora de casa, deixando a noiva Rebeca aflita, a mãe, a Dona Ivani, então, mais ainda. Agora eu quero saber do Gilberto o que aconteceu, né? Por onde você andou, já que o celular ficou na rua, cartão bancário, o carro, né, que foi praticamente abandonado naquele estacionamento, agora está aqui na garagem de casa. Enfim, conte para a gente o que aconteceu, Gilberto. Mas na realidade eu fui trabalhar, né, como sempre, minha rotina de trabalho. Eu sempre deixo o carro na estação de Guainazes, ali no estacionamento, e seguindo a mesma rotina de sempre. Gilberto conta por que parecia fugir daquele hotel na zona norte da cidade, onde foi visto pela última vez. Mas aí você estava no hotel aquele ali, né, na freguesia do O, aí você atravessa a rua, vem e dá pé e vai parar naquela rua do cartório, que fica a um quilômetro e meio de distância. Inclusive, quando eu atravessei a rua, atravessei para pegar um ônibus, né? Peguei o ônibus, só que aí eu desci logo em seguida, acho que foi no segundo ou terceiro ponto. E atravessei para o mesmo lado, onde tem, se não me engano, ali tem um supermercado grande, né, não sei o nome do supermercado, e atravessei para o lado, que foi onde eu apareci lá do perto do, deixei o telefone perto do cartório. Mas quem estava perseguindo você? Na realidade, estava assim, já tem uma perseguição, faz tempo de perseguição. Com certeza, pessoas querem ou me sequestrar, ou fazer alguma maldade contra mim, porque eu vendo aparelhos caros, trabalho na rua, vendo roupas boas. Por que você seria perseguido simplesmente por vender telefone? Eu me perseguindo para querer me sequestrar, porque aparelhos são caros, né? Aí foi, nem aparelhos baratos. E aí eu senti que era isso, como se fosse um sequestro, alguém fazer alguma maldade. Gilberto revela por que estava com tanto medo, quando envia mensagens preocupantes à noiva, dizendo, estão aqui, vai embora e ore por mim. Alguém apareceu por lá? Não recebi mensagem, mas eu senti aquela impressão mesmo, aquela impressão mesmo que tinha alguém ali, e finalmente eu saí apressado. E quando eu saí apressado, eu não consegui pegar o RG, eu esqueci que o RG estava lá na recepção. Porque aí eu levei só o carregador, o celular, a mochila, e a máquina que estava dentro da mochila. Gilberto, assim, ninguém está aqui para julgar, né? Se você tinha algum ou tem algum problema com vício. O fato é que algumas pessoas afirmaram tê-lo visto na região da Cracolândia. Você passou em algum momento por lá, nesses últimos dias, não para comprar roupas, mas, enfim, buscando algum acolhimento, ou frequentando algum local? Porque ali não é um lugar de acolhimento. É um lugar de pessoas que têm problemas com droga. Não é um lugar de acolhimento ali. Você não esteve lá, então? Não estive lá. Para deixar bem claro, não estive lá. Quando eu vi a reportagem, deu aquele ânimo muito grande de voltar. E eu fiquei muito triste, né? Pela situação. Incomunicável, Gilberto diz ter ficado alguns dias sem poder acompanhar as notícias do sumiço dele no Cidade Alerta. Inclusive, na casa onde eu estava, não tinha televisão. Depois eles compraram a televisão, aí eu comecei a assistir a reportagem, vi toda a situação. De um lado, eu querendo vir e voltar. De outro lado, eu estava ainda com medo de entrar em contato com a minha família. Por isso eu demorei de entrar em contato com a minha família. Mas assim que teve acesso às reportagens exibidas, decidiu que não poderia mais adiar a volta para casa. Não foi coisa de surto, psicótico. Não foi nada de droga isso aí. Foi o momento que eu passei ali. A minha família não desistiu de mim. O retorno do noivo para casa acalmou o coração de Rebeca, que já não sabia mais se teria a chance de encontrá-lo com vida. Agora eu quero saber da Rebeca, né? Com o noivo aí voltando para casa, como estão os preparativos? Como está o coração? Você já está mais aliviada? Uma vez que vocês pretendem se casar agora no final do ano? Sim, agora sim. Agora eu estou feliz. Graças a Deus que ele está bem. Estou muito feliz. Quero agradecer a vocês pelo apoio, pelo Bate, que não desistiu de nós. E graças a Deus ocorreu tudo bem. E aí, Gilberto? Não vai fugir do casamento, né, Gilberto? Não, não vou fugir. Mas a gente vai organizar mais as coisas, né? Trabalhar bastante para fazer as coisas certinhas. Se tudo não passou de um susto, de um mal-entendido, ou se realmente a vida de Gilberto corria perigo, é algo que a família prefere não pensar neste momento. Eu nem fico sabendo que a senhora chegou a desmaiar de emoção quando viu o seu filho depois de tantos dias. Foi muito forte. Eu sentada no sofá e ele entrou. Quando ele entrou, que eu abracei, ele não vi mais nada. Não vi mais nada. Eu fiquei com a cabeça doendo, que eu bati na porta. Foi feio, né? Mas graças a Deus, estou feliz. E agradeço a Deus muito, 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 muito a Deus. O daqui para frente vai ser diferente. E todos comemoram unidos o reencontro tão aguardado. A senhora não, assim, chamou a atenção do seu filho, não ficou brava. Olha, por que você me deixou tanto tempo sem notícias? A senhora não deu aquela bronquinha de mamãe nele, não? Ai, eu dei. E mais foi o meu filho, que deu uns tapas nele. Agora é só aproveitar aí esse momento, curtir bastante o seu filho, né? E matar a saudade desse tempo aí, que acabou deixando todo mundo tão angustiado. É verdade, é verdade. Graças a Deus, passou, né? Passou. Eu queria que todas as pessoas que têm os seus pessoais desaparecidos, tivessem a felicidade de encontrar como eu encontrei, bem, com vida e saúde. Olha, é um verdadeiro milagre, né? Um milagre de ter sido encontrado vivo. Agora, a história é muito estranha. Cabe a noiva e a mãe se conformarem aí e o próprio Gilberto, então, procurar a polícia. Mas que a história estranha é, Percy. É, houve um final feliz, ainda bem, né? Mas o caminho até esse final, sinceramente, Bate, não consegui entender. Tchau, tchau.